Música 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 Um recado aí pra galera da Gilly Ribeiro College Pessoal aí do statames do dia a dia Pessoal que eu não acompanho Por equipe ser muito grande né Mas creio que tá todo mundo aí vidrado na luta Pô só tenho a dizer que É... A nossa escola tem o melhor Jiu Jitsu Do sul do país E eu vou provar isso Pra vocês, eu vou dar o meu melhor lá dentro O que eu tiver pra mostrar, o que eu tiver pra dar de mim Lá dentro, eu vou dar em honra A minha equipe, que é a Gili Ribeiro E é isso aí galera, os